Música Desde segunda-feira o TST estuda na segunda semana do Tribunal Superior do Trabalho alterações regimentais e propostas de mudanças na legislação trabalhista Cinco dias de análises, debates e discussões O objetivo da segunda semana do Tribunal Superior do Trabalho é melhorar a qualidade da prestação dos serviços jurisdicionais Durante o encontro são discutidos pontos polêmicos ainda sem consenso da jurisprudência Os ministros analisam a possibilidade de alterações regimentais e novas propostas de modificação na legislação trabalhista Tanto as propostas dos próprios ministros quanto as sugestões apresentadas por 106 associações de magistrados de advogados, sindicatos e do Ministério Público do Trabalho estão em análise, entre elas possíveis modificações nas súmulas orientações jurisprudenciais e instruções normativas do TST Os assuntos debatidos em dois grupos temáticos serão levados pelos ministros para a reunião plenária Sempre que o Tribunal Superior do Trabalho se reúne para discutir a sua jurisprudência é um momento de grande importância São todos os ministros que se dispõem a parar suas atribuições normais as suas sessões de julgamento e rediscutir o que é o trabalho quais as leis, porque a comissão de normatização vai tratar de leis e a comissão de jurisprudência, qual é a jurisprudência que hoje tem o que precisa mudar, o que precisa alterar, o que precisa ser fortalecido Então eu entendo como um momento de reflexão interna que com certeza tem consequências externas à medida que novas jurisprudências são solidificadas Os temas relacionados à revisão ou cancelamento de súmulas e à alteração do regimento interno aprovados por maioria absoluta de votos serão submetidos à ratificação do Tribunal Pleno Já as propostas de alteração do regulamento geral da Secretaria dos regimentos internos da Corregedoria Geral e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho devem ser aprovadas por maioria simples Depois serão remetidas ao órgão especial Foi na primeira semana do TST, realizada em maio do ano passado que a súmula 331, que trata da terceirização, foi atualizada O novo texto foi redigido para limitar a responsabilidade subsidiária dos entes públicos aos casos de conduta culposa no cumprimento da lei de licitações Outra mudança foi feita na súmula 369 aumentando de 7 para 14 o número de dirigentes sindicais beneficiados com estabilidade provisória E vamos agora ao TST ao vivo com a repórter Natália Soares que tem mais informações sobre a sessão que vai decidir sobre as mudanças na legislação trabalhista Natália, boa tarde Boa tarde, Letícia, boa tarde a todos Foram cerca de 100 propostas analisadas desde segunda-feira O resultado dos trabalhos será divulgado logo mais a partir das 14 horas durante as sessões do Tribunal Pleno e também do órgão especial As sessões serão transmitidas ao vivo pela TV Justiça Mas quem quiser pode acompanhar pela página do Tribunal no Facebook Os internautas poderão comentar e interagir as decisões tomadas pelos ministros Pela primeira vez, todos poderão saber sobre as mudanças na legislação trabalhista em tempo real Letícia Obrigada Natália Sócio de locadora